Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existe uma ave chamada de alfaiate e que pode ser encontrada nesta área protegida? O alfaiate é uma elegante ave de aspecto inconfundível. Tem plumagem preta e branca, bico preto, comprido e curvado para cima. O bico e o alfaiate têm uma função muito própria. Serve para procurar insetos e pequenos caranguejos no meio do lobo e da lama, das zonas onde gosta de viver. E tu, já viste algum alfaiate? Teste de as ceas que quen..." Teste de as